Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, trago-lhe o tema da linha do Oeste. De facto, ao longo dos últimos anos houve um desinvestimento muito grave, aliás identificado também pelo Partido Ecologista Os Verdes, na ferrovia, enquanto jurrava muito dinheiro para a rodovia, aliás que suscitou a crítica, no mínimo curiosa ali dos partidos à esquerda, porque eu estava à espera que ou o Sr. Ministro ou o Partido Socialista pedisse desculpa pelos contratos ruinosos de parcerias público-privadas, aqui identificados pelos partidos da esquerda. E também não deixa de ser inacreditável que o deputado Ascens Simões tenha falado da execução dos fundos comunitários, o PS que era campeão em não executar e devolver depois o dinheiro a Bruxelas. Mas voltando à linha do Oeste, de facto, o anterior Governo defendeu que a linha do Oeste devia ser evidentemente uma prioridade e é sinal que entre 2012 e 2015 houve um aumento de 158% da procura em 122%. Houve, aliás, um troço que esteve para encerrar e que teve um aumento de 158% da procura. E em setembro de 2013 houve, de facto, alterações importantes, nomeadamente ao nível dos horários e através do reforço do eixo entre as Caldas e Coimbra. E só este troço teve um aumento num único ano de 12%. E, de facto, para além desta alteração dos horários, a verdade é que o anterior Governo incluiu naquilo que era o plano das infraestruturas prioritárias para o nosso país, a linha do Oeste. E este Governo, e bem, naquilo que foi o documento que apresentou muito recentemente o plano de investimentos ferroviários de 2016 a 2020, continuou a manter a aposta da linha do Oeste e saúdo por isso. No momento que foi tornado público, é previsto uma renovação do troço no leste das Caldas de Rainha, além da eletrificação e também de sistemas de sinalização automática e que, obviamente, se traduzem no reforço tanto da capacidade como da segurança. Mas prevê também uma construção nova de 18 km. Eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, a que corresponde esta construção nova. E exortava, em nome do Partido Social Democrata, este Governo a continuar exatamente este plano de investimento, porque esta é, de facto, uma necessidade identificada pela região e pelo nosso distrito de Leiria. E desafiava, por fim, a que estudasse também a possibilidade de, para além do Conselho das Caldas da Rainha à Norte, envolvendo os Conselhos de Alcobaça, Marinha Grande, Leiria e Pombal, nomeadamente, que estudasse a possibilidade também de aposta exatamente na linha para Norte do Conselho das Caldas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada.